O PIB, que é o Produto Interno Bruto, e médios, bens, serviços e as riquezas produzidas pelo país teve alta de 1,4% entre julho do ano passado e junho desse ano. Segundo o IBGE, entre abril e junho deste ano, houve uma redução de 0,6% na comparação com os três primeiros meses do ano. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a retração do PIB entre abril e junho se deve a três fatores. A crise econômica internacional, a falta de chuvas, que encareceu o custo da energia e o menor número de dias úteis em junho, por conta dos feriados durante a Copa do Mundo. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto, o PIB, do segundo trimestre deste ano, fechou em 1,2 trilhão bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que neste terceiro trimestre, iniciado em julho e que vai até setembro, existem indicadores que mostram um crescimento positivo da economia brasileira. A inflação começou mais alta no primeiro semestre e agora ela está em um patamar bastante razoável, ela está baixa. O crédito começou a melhorar em função do controle da inflação, foram tomadas medidas pelo Banco Central de flexibilização do crédito. A perspectiva é que nós vamos ter um crescimento moderado no segundo trimestre, no terceiro trimestre, de modo que o ano vai terminar melhor do que começou.